Vem comigo pra conhecer cinco séries de mistério que vão te fazer ficar colado na cadeira e o melhor de tudo, todas essas séries estão disponíveis no catálogo do Globoplay. A quinta melhor série de mistério da lista se tornou uma das sensações da temporada em que foi lançada lá nos Estados Unidos e vem sendo chamada também de A Nova Lost, principalmente pela trama que envolve famílias, lugares isolados e acidentes. Estou falando de La Brea, A Terra Perdida. Imagine uma história onde um buraco enorme se abre e ele aparece no meio de Los Angeles engolindo tudo o que tinha na região onde apareceu. Aí tem a família Harris, e ela é uma família muito azarada, porque o filho e a esposa são sugados pelo buraco enquanto o pai e a filha ficam pra tentar resolver o mistério de onde eles foram parar. Aqueles que ficaram pra trás não sabem que as pessoas sugadas pelo buraco foram parar numa terra misteriosa, onde elas vão precisar lutar pra sobreviver em meio a seres primitivos. A série consegue misturar o clima de ficção e drama com um mistério cativante que vai se desenvolvendo pelos episódios e, enquanto dá respostas, vai criando ainda mais perguntas. Afinal, o buraco apareceu naturalmente ou foi criado de propósito? As visões de Gavin Harris têm alguma ligação com o acontecimento? Só assistindo pra descobrir. La Brea, A Terra Perdida, Brígida tem uma temporada com dez episódios recheados de visões, mistérios e fantasia. E o melhor já foi renovada pra segunda temporada. Ou seja, não é aquela série que você vai se apegar, vai ficar interessado e vai morrer do nada na primeira temporada. Não! Já tá garantida novos episódios. E mistério brasileiro? Será que temos nessa lista? Claro que tem. E o representante não poderia ser outro além de Dizalma, que acabou, inclusive, de voltar para a sua segunda temporada. O ano é 1988. Brígida é uma cidade fundada por imigrantes ucranianos no sul do Brasil. Certo dia, uma jovem some durante a celebração do Ivana Kupala, que é uma festa pagã ligada aos ritos de fertilidade. Isso faz com que o festejo seja banido da cidade por vários anos. Só que 30 anos depois, a tradição é retomada, novos eventos misteriosos começam a acontecer na cidade, mudando a vida de três mulheres marcadas por transformações e perdas cujas famílias podem estar ligadas diretamente com a tragédia do passado. Cara, Dizalma mistura uma fotografia assim muito inspirada com uma história onde o mistério e o sobrenatural se fundem, bruxas existem, mortos são revividos e espíritos possessores assombram a floresta que cerca a cidadezinha, criando aquele clima tenebroso que se apoia em atuações muito marcantes, principalmente pela Kassia Kisa, Cláudia Abreu e a Maria Ribeiro. Essa é uma maratona perfeita para os fãs de histórias de mistério e terror. Chegamos agora na parte tensa da lista. É o top 3. E antes de eu revelar quem leva a medalha de bronze, não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever para não perder nada, porque esse é o melhor canal de séries do Brasil. Então se inscreve e dê like right now. Vamos lá! A medalha de bronze vai para... Bates Motel! Alfred Hitchcock é um dos maiores diretores de mistério e suspense que já existiu nesse planeta Terra. Eu nem fico surpreso com essa ideia de pegar um dos seus filmes mais populares, talvez o mais conhecido, e adaptar, transformar em série. Na história, acompanhamos Norma Bates. Ela compra um motel em uma cidadezinha para recomeçar a vida ao lado do seu filho Norman. Sim, a mãe chama Norma e o filho Norman. Tudo isso após a misteriosa morte do marido dela. Só que ambos, mãe e filho, guardam segredos obscuros. E eles vão empurrando essa relação na direção de trágicos acontecimentos. Bates Motel foca em mostrar como os personagens chegaram ao estado em que os vemos no clássico filme Psicose. Essa doentia relação de mãe e filho, essa constante dependência, é uma das melhores coisas da narrativa. E isso também se dá por causa das atuações perfeitas de Freddie Highmore e Vera Farmiga como Norman e Norma, cara. Os dois conseguem interagir muito, além do texto. Eles têm uma química gigante em cenas que trocam conversas com olhares, sabe? Não precisa nem de diálogo. A gente sabe o que eles querem dizer só com aqueles movimentos. Bates Motel teve cinco temporadas com 50 episódios no total, muitas reviravoltas, mortes e o essencial. Muito mistério. A lista está quase acabando e a medalha de prata vem aí. Será que você consegue adivinhar quem é o próximo? A segunda melhor série de mistério é... Green! Essa próxima dica tem uma pegada mais para o lado policial, mas que ainda assim tem mistério para dar e vender. Principalmente porque a sua trama é baseada em algo que todos nós conhecemos desde criança, os contos de fadas. Em Green, acompanhamos o detetive Nick enquanto ele descobre que é um Green, que é tipo um caçador encarregado de livrar a humanidade de criaturas sobrenaturais. A questão é que os monstros se passam por humanos, disfarçando sua verdadeira natureza. A série trabalha o elemento policial de forma bem esperta, mas é nos elementos sobrenaturais que ela se destaca. É muito interessante ver como os roteiristas pegaram histórias criadas pelos irmãos Green e as atualizaram, colocando também elementos de várias mitologias e histórias de outros povos no processo. Eu gosto de Green porque essa é uma série cruel. Não tem a parada do felizes pra sempre. As mortes e perdas de personagens que você gosta, se apega, despertam aquele sentimento de... É um pouco que uma frustração, mas ao mesmo tempo você fica impressionado. Fala, caraca, os caras são ousados, hein? Sem falar no mistério que vem com a criação da mitologia Green, fazendo o Nick embarcar numa jornada não só pra descobrir o seu passado, mas também para lidar com as batalhas internas tanto dos caçadores como dos monstros. Green teve seis temporadas e se você curte mistérios e contos de fadas com aquela pegada realista, essa é uma dica pra você. Green está disponível na plataforma do Universal TV dentro do Globoplay. É agora! A melhor série de mistério. A medalha de ouro. Que rufem os tambores! Só poderia ser... Twelve Monkeys! Twelve Monkeys é uma série que se baseia num filme que por sua vez foi baseado num curta experimental. A série é recheada com uma trama intrincada, complexa e repleta de idas e vindas na linha temporal. Na história, um vírus mortal é liberado pela organização denominada Exército dos Doze Macacos, matando 93,6% da população mundial. Quase todo mundo morreu. Como último recurso, uma última esperança, tem um prisioneiro chamado John Cole que é escolhido para ser mandado de volta no tempo e investigar essa epidemia com a ajuda da virologista Cassandra e da matemática Jennifer para tentar impedir que o vírus se alastre dizimando a humanidade. Para quem curte tramas complexas e inteligentes, Twelve Monkeys é uma boa dica. A narrativa trabalha com viagens no tempo de forma muito inteligente, visitando diversas eras, mas cria suas próprias regras desse popular artifício narrativo que é a viagem no tempo. Árvores genealógicas bizarras, objetos explosivos, armas divinas e vilões mascarados são alguns dos elementos que vêm de brinde no pacote. O mistério aqui se encontra nas motivações que levaram os 12 macacos a criarem e liberarem esse vírus, além das relações interpessoais dos personagens que no decorrer das temporadas vão revelando ligações surpreendentes sobre o passado e o futuro deles. Twelve Monkeys teve quatro temporadas e também está disponível dentro da plataforma do Universal TV no Globoplay. Para assistir todas essas séries da lista está muito fácil. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo que você já vai direto para o Globoplay curtir as melhores séries de suspense. Mas me conta qual foi a série de mistério que você descobriu por causa desse vídeo? Qual você pretende maratonar hoje ainda? Deixa o seu comentário porque eu leio tudo. Não se esqueça de dar like e se inscrever aqui nesse canal porque pode confiar em mim. Você não vai querer perder o que nós estamos planejando aqui no Série Maníacos, tá bom? Beijo!